Olá, tudo bem com todos vocês? Eu sou José Alves e estamos aqui ao vivo. Esse aqui é o canto do Bom Dia Seu Chico Boi. No começo desse vídeo eu vou tocar o canto para você ouvir. Mas, se você quiser entender como é que ficou, você continua assistindo o vídeo até o final, porque nós vamos mostrar todos os detalhes para você entender todo o trabalho que foi feito nesta edição. Você vai entender quantos arquivos você vai receber, quais foram os formatos que eles foram gravados, e de quanto em quanto tempo você vai ver os espialados. Então, assista até o final. E daqui a pouco eu volto explicando o que foi feito nesse canto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Que normalmente é 5 segundos. Que a gente deixa de canto para canto. E aqui você também pode ver o espaço de canto para canto. Que de uma cantada para outra. Nós deixamos 5 segundos. Em média de uma cantada para outra. Então ele vai seguir durante 30 minutos. Lembrando que cada um desses módulos. Tanto água de rio. Como silêncio ou som de ondas do mar. Você recebe 2 arquivos idênticos. Um gravado em WAV. De 44.1. QHZ 16 bits. E também um outro arquivo idêntico. Em MP3 de 320 kbps. Então você receberá. 6 arquivos. Para baixar aí no seu computador. Sendo 2. Com 30 de canto. 15 de silêncio. E mais 2. 30 de canto. 15 de som de água de rio. E também mais 2. 30 de canto. 15 de som de ondas do mar. Escute um pouquinho aí do som de água de rio. Que toca depois de 30 minutos de canto. Escute aí. Então eu vou tocar também um pouquinho do som de ondas do mar. Escute aí. Quero só dizer para você o seguinte pessoal. Muito fácil e tranquilo você baixar estes arquivos aí no seu computador. Depois de haver baixado você pode transportá-lo para um cartão de memória como esse aqui. Ou então para um pendrive como esse aqui. E você fazer um uso aí no seu aparelho que você utiliza aí no seu plantel. Quero dizer que você deva utilizar um pendrive ou um cartão de memória original. É importante para que os arquivos rodem perfeitamente dentro do seu cartão de memória ou pendrive. E também você receberá instruções de como baixar estes arquivos. É importante eu falar para você que estes arquivos estão em nuvem. E você recebe links para baixá-los no seu computador. E é muito importante eu dizer para você que ele não sofre nenhum tipo de compactação. Do jeito que ele foi gravado aqui no meu PC. Você recebe aí no seu computador sem perder a qualidade do arquivo. Sem perder a qualidade sem interferir na qualidade do áudio. Você então receberá o WAV de 44.1 QHZ 16 bits e também MP3 de 320 kbps. A qualidade de CD, qualidade excelente para você ensinar o teu filhote a cantar. Então não faça uso de arquivos em baixa resolução, fora de frequência, para não perder tempo e fazer o seu filhote não entender as notas que estão sendo tocadas. E se você ainda não é inscrito aqui desse canal, inscreva-se no canal. Deixa o like para ajudar aqui com a divulgação. E falando em divulgação, coloque esse vídeo também nos grupos que você participa. Os grupos de criadores que você participa. Coloque lá também nas suas mídias sociais. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Agradeço por você ter assistido esse vídeo.